Tenha certeza, a melhor opção para o seu almoço ou jantar, não importa o dia da semana, porque aqui é aberto todos os dias, é o Restaurante do Nego. Justamente, Fabio Rogério, é isso aí, o Restaurante do Nego está aberto diariamente, de segunda a segunda, no almoço e no jantar, e oferecemos uma gastronomia bem diversificada para o seu paladar, né? No almoço, nós temos o buffet quilo, a livre, no jantar, nós contamos com pizzas, lanches, lasanha, além do buffet quilo e livre, com todos esses pratos à la carte, né? E para o seu evento também, nós contamos com vários salões de festas, né? E você pode fazer um orçamento sem compromisso pelo 34410800. E além de todos os eventos, nós ainda oferecemos um grande benefício com energia própria, com geradores, temos amplos estacionamentos, né? Você faz a sua festa, seu orçamento sem compromisso, ganha um salão pronto, né? Com todos os nossos profissionais. E também levamos o evento até o lugar desejado por você, né? Se você tem lá o seu condomínio, o seu local de festa, a sua chácara, o seu sítio, o seu quiosque, também levamos até você. Aproveitando aqui no restaurante do Nego, quero pegar a palavrinha também aqui do Eniest, é empresário e frequentador aqui do restaurante do Nego. É gostoso almoçar aqui? Olha, eu particularmente considero o restaurante do Nego um dos melhores restaurantes desde o Embiid. É um lugar onde, além de ser um ambiente sadio, saudável, é onde o alimento é de alta qualidade, com aquele toque, aquele temperinho caseiro que só você vai encontrar aqui no restaurante do Nego. Esse é o restaurante do Nego, a melhor opção para o seu almoço ou jantar. Vem para o restaurante do Nego, aqui você come muito bem e paga muito pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho